Durante o longo e frio inverno de 1838 a 1839, após serem expulsos do Missouri, os santos pareciam sentir que não importava onde parassem, o local não seria seu lar permanente. Oh, Sião lamenta, seus filhos caíram nas ruas pelas mãos do inimigo cruel, e suas filhas choram em silêncio. Entre 5 e 7 mil homens, mulheres e crianças, foram forçados a sair dos locais de congregação no Missouri, de casas e terras, na pobreza, para procurar por um local onde pudessem habitar. Cerca de 12 famílias atravessam o rio para Quincy todos os dias, e cerca de 30 estão sempre do outro lado esperando para atravessá-lo. Habitantes benevolentes de Quincy são generosos e solidários com nossa situação. Se não fosse pelo trabalho de resgate das pessoas de Illinois, centenas de santos teriam morrido. Fomos privilegiados com bondade e com mensageiros que inesperadamente apareceram nas margens do imenso rio, distribuindo alimentos e roupas para os que estavam sofrendo. Quando um irmão abriu sua casa para oferecer um lugar de refúgio contra as tempestades, por muitas noites o recinto, tanto em cima quanto embaixo, estava tão cheio de camas que era impossível colocar o pé em qualquer lugar sem pisar em uma. Alguns de nossos queridos irmãos que se juntaram a nós em louvor e oração estão agora enterrados com os mortos. Alguns que há alguns meses pareciam percorrer bem no caminho estreito e apertado, para nosso espanto e dor, nos abandonaram e fugiram. Nosso profeta ainda está na prisão, assim como muitos outros entes queridos. Olhando para nossa situação neste momento, parece que Sião está destruída. Mas não é esse o caso. O trabalho do Senhor segue adiante. Há alguns meses, o Espírito do Senhor repousou sobre mim como nunca antes. E embora tenha trabalhado arduamente cuidando dos enfermos dia e noite, a comunhão com meu Pai Celestial amenizou muitas horas de trabalho árduo. Com destemida coragem, ergamo-nos, depositando nossa confiança no Senhor, que sozinho anulará o poder das trevas, que se dissipará diante de nós. Tenham bom ânimo em meio à oposição. Não desfaleçam no caminho. Sei que o caminho é estreito e apertado para peregrinas fatigadas como nós. E apenas aqui e ali encontramos um viajante para nos acompanhar em nossa jornada. Mas o Senhor nos guiará, em segurança até o fim.